Uma das maiores promessas de The Walking Dead envolvendo o Rick Grimes, o protagonista, né, finalmente foi cumprida e tá sendo direcionado pra ser algo muito maior. Uma promessa, inclusive, que não foi feita pelo próprio Rick, foi feita por outro personagem, algo que um certo personagem disse aí, né, na quinta temporada de The Walking Dead, e que com os acontecimentos da série de Rick e Michonne pode significar algo maior ainda, né, por exemplo, ali a resolução do mundo finalmente, desse problema do apocalipse. Vamos explicar isso nesse vídeo? Você quer entender? Você tá confuso? Preste atenção aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, né, e hoje eu tô aqui de volta pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre The Walking Dead em geral, né, mas assim, vamos falar sobre The One's Live, porque é The One's Live, a série de Rick e Michonne aí, que traz essa resposta e direciona a gente pra algo maior e maior ainda nesse sentido, né. Eu sei que deve ter muita gente confusa, muita gente não entendendo, não lembrando, às vezes, o que eu tô falando, né, deixa esse like aí, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre esse universo, bora explicar. E vamos lá que é o seguinte, né, já quero começar dessa forma aqui sinistra, né, pra relembrar um certo episódio do The Walking Dead, quem você tá vendo aí é o Garrett, né, o cara do Terminus, no momento que ele tinha capturado o Bob na quinta temporada de The Walking Dead, mais precisamente no episódio 3 da quinta temporada, que é o episódio, se eu não me engano, da morte do Bob, né. É daí que a gente tem que ir aí, que é o ponto de partida nosso pra esse vídeo, pra gente poder explicar essa certa promessa que foi feita em The Walking Dead, e que até então o Rick não dava muito moral pra ela, né. No caso, né, pra quem não se lembra, nesse episódio 3 aí, não tem somente a trama do Garrett comendo a carne infectada do Bob e outras coisas, e a trama do Bob em si. Também, nesse episódio, tem a trama do Abraham conseguindo convencer uma certa galera ali do grupo do Rick de ir pra Washington. No caso, ele ainda acreditava nos princípios do Eugênio, o Eugênio ainda não tinha contado que era uma mentira sobre a questão dele ser cientista, aquela coisa toda. Glenn e Maggie vão junto com eles, por exemplo, são alguns dos que concordam. Mas aí é o seguinte, o personagem chave desse ponto da história desse vídeo é o próprio Abraham, porque é ele, o cara, que solta meio que essa promessa, que outros personagens meio que acreditam e botam fé nisso, só que o Rick nunca expressou tanta fé nessa situação. Eu tô falando do famoso mapa que o Abraham deixa, que tem uma certa mensagem ali, uma famosa escrita que inclusive foi utilizada pra divulgação da temporada, e olha só se também não teve uma divulgação de The Ones O Livre, a série do Rick de Michonne, com essa escrita aqui também, né. Pra quem não se lembra, ele deixa bem escrito ali, borrado ali, o negócio no mapa, a qualidade na época do The Walking Dead era menor, né. Mas tem escrito, desculpe, eu fui um babaca, né, pra não falar a palavra que tá aí, venha para Washington, o novo mundo precisa de Rick Grimes. É essa frase aqui que é o grande ponto. Que muita gente pode ver e achar isso algo simples, algo batido, ah, passou, não sei nem porque que você tá fazendo vídeo sobre isso, mas na verdade isso tem uma importância sinistra, e isso não foi esquecido em The Walking Dead, ainda mais pelo sentido do negócio. Nessa época, o Rick, apesar de, sei lá, não dar tanta relevância pra essa frase e tal, o Abram tinha proclamado ele como o grande pilar pra civilização futura aí, e tiveram outros personagens que deram até que uma moral pra isso, por exemplo, o próprio Morgan. O Morgan botava fé nessa fala do Abram. Só que o Rick só queria proteger seu próprio grupo, sobreviver, inclusive a quinta temporada que a gente vê o Rick sanguinário, o Rick mais louco, o Rick que encontra o Aaron lá, e eles vão ser recebidos de Alexandria, eles chegam em Alexandria, tipo uns bichos do mato, então, tipo, não tá o liderzão do novo mundo ainda, mas esta frase prevalece, e ela é lembrada em The Walking Dead e em alguns outros pontos, em algumas outras épocas, apesar do próprio Rick continuar não dando tanta relevância a isso. E aí, partindo disso, eu quero ir pra essa matéria aqui, ó, desse site chamado Screen Rant, que ressaltou muito e lembrou muito disso, inclusive créditos pra essa matéria deles, que eles dão um pouco mais de detalhes e relembram as questões na sequência, né? Depois disso, depois desse negócio do Abram, dessa frase que ele deixou no mapa, o Rick liderou o ataque Terminus, rechaçou os lobos, né, ali na época de Alexandria, travou uma guerra contra o Santuário, a base do Negan, mas no grande esquema de surto de zumbis de The Walking Dead, essas foram brigas locais menores, tipo, nada, tipo, nível mundo, né? Nada de The Walking Dead em si foi nível o novo mundo, tipo, ah, o novo mundo precisa de Rick Grimes, o Rick não fez nada nível salvar a humanidade, algo mundial. Eles falam aqui, ó, antes de ser levado embora na 9ª temporada, Rick Grimes nunca mudou diretamente o novo mundo de qualquer forma significativa. E é aí que a gente chega no ponto de The Ones Who Leave, porque pela primeira vez na história de The Walking Dead, é uma coisa que pouca gente para pra pensar, mas a primeira vez na história de The Walking Dead, esta frase fez sentido e pode fazer mais sentido ainda. A primeira vez que o Rick fez algo no nível mundial foi agora em The Walking Dead The Ones Who Leave, primeiramente vencendo a parte mal do CRM, matando os soldados em tese, né? Entregando toda a corrupção, todas as mentiras, explodindo todos aqueles soldados que estavam naquele evento. Lembrando que com certeza tem mais, tem muito mais, tem outras coisas, outros problemas que eu já falei aqui, mas como eu mesmo já disse aqui no canal, e pouca gente dá ênfase nisso, nesse momento aqui, o Rick fez sua maior matança da história em The Walking Dead, mais de 2 mil soldados que ele mandou embora, de uma vez, assim, na loucura, ele e a Michonne, né? Os dois ficando no topo do topo do número de personagens que eles mataram, então eles literalmente fizeram algo, por mais que isso aqui é em tese maldoso, matar pessoas, mas eles fizeram algo no nível mundial, que é algo bom, se eles não fizessem isso, Portland, uma cidade de quase 100 mil pessoas, seria destruída. O Rick aqui fez um movimento a nível mundial, e ainda por cima entregou os documentos e as informações para o pessoal da República Cívica, que é o pessoal lá da Filadélfia, mais de 200 mil pessoas vivem lá, para o conselho analisar, tomar o controle de tudo, a cidade poder ser livre e muitas coisas mudarem, inclusive o logo do CRM não é mais três círculos, é um círculo, porque representa unidade, então é um princípio de todo mundo ajudar todo mundo, e não só o CRM ter os recursos, matar todas as comunidades pelos recursos só para eles, não. Rick fez algo mundial nesse sentido, aí você vai achar, ah tá, a explicação do vídeo é só isso, não, não é só isso. Tem muito mais que pode ir além disso, e até a questão sobre a posição, como o Rick deve estar no CRM agora. Por exemplo, voltando aqui na matéria do Screen Rant, eles lembram, ó, conforme confirmado pelo Major General Bill e pela Jades, o CRM estava conspirando para controlar os Estados Unidos, então eles iam matar todas as outras comunidades para ficar só a República Cívica. Mas aí que está a questão nível mais mundial, eles também plantaram agentes em países estrangeiros, e elaboraram um plano de 500 anos para The Walking Dead, tipo, para a humanidade voltar ao normal, que é o que a Jades fala, acho que lá no episódio 3. Isso sugere fortemente, e assim, é óbvio que isso, né, que era o motivo, né, sugere fortemente que o objetivo final era a dominação mundial. Ou seja, o Rick aqui começou a evitar essa dominação mundial do CRM, de querer destruir tudo, de acabar com um monte de gente, só que como eu disse, começou, ele não evitou aqui, não foi a atitude que salvou o mundo, começou a fazer algo nível mundial, igual a frase do Abraham fala, né, o novo mundo precisa de Rick Grimes, ele já está aí nesse novo mundo, novo mundo de comunidades, de grandes grupos, de grandes situações, o Rick já está interferindo nisso, muito provavelmente a posição dele agora na República Cívica deve ser um membro do Conselho, não acho que seja o líder ainda, seria meio exagerado, mas agora que, tipo, o Rick tem o seu bem mais precioso, que é a sua família, conseguiu o objetivo final até então, né, por mais que a gente ainda quer ver o Rick encontrando o Daryl, a missão principal do Rick era encontrar a família, depois ele vai querer encontrar o Daryl mais pra frente, mas agora que isso aconteceu, eles vão poder preocupar com a causa do CRM ali ainda, e os problemas, porque o CRM ainda tem pessoas infiltradas nas comunidades ao redor do mundo, ainda tem grupos de vilões maldosos, como eu já disse, o próprio grupo da Genê lá da França, da série do Daryl, que a gente já vai ver mais sobre isso em breve na segunda temporada, deve ter algum infiltrado do CRM com certeza, por meio dessa fala do Major General Bill, eles inclusive tem planos bem malignos também, tipo, de só ser eles, só eles que vão mandar, eles, todo grupo que enfrentar eles vai ser destruído, tudo isso, a mulher inclusive nesse discurso lá na série do Daryl, fala que eles querem dominar o mundo, então é outro grupo querendo fazer isso, ou seja, o Rick agora vai pra esse caminho, pra poder evitar essa disseminação, dessa parte ruim do CRM no mundo, e de fato, essa frase que eles colocam aqui é verdadeira, o Rick provou exatamente, porque o novo mundo precisava dele, se não fosse o Rick, nesse momento da história, inclusive nem teria The Walking Dead Dead City, as crianças, o povo de The Walking Dead ia morrer, porque o CRM ia matar todo mundo, e distribuir tiro e gás nas comunidades todas, só que aí vem, como eu disse, a influência de Rick no novo mundo de The Walking Dead, pode não ter terminado, o próprio ator já confirmou que quer continuar, que quer ver mais história, que precisa ver o Rick encontrando com os outros personagens, o próprio ator Andrew Lincoln disse isso, a atriz da Michonne disse que tem vontade, o showrunner da série Scott Gimple disse que já tá escrevendo coisas, então o negócio, o aval fica só pra AMC, e como eu já disse, espere até a Comic Con em julho, porque até lá deve ter alguma novidade, e aí o que pode acontecer lá é isso aqui, eles colocam, se Rick eventualmente retornar na franquia The Walking Dead, ele e seus aliados poderão começar a moldar a infraestrutura do novo mundo, preenchendo o vácuo deixado após a queda do CRM, com algo totalmente mais democrático e saudável, e aí colocam, as sementes pra Rick se tornar o arquiteto do futuro, foram plantadas na primeira temporada de The Wands of the Leaf, quando o Bill revelou que a humanidade só poderia sobreviver mais 14 anos, em The Walking Dead, o Bill fala isso, e assim, é o que eles inclusive falam ali, agora que o Rick tá ciente dessa possível catástrofe, que aí pode extinguir os humanos em 14 anos, ele vai começar a lutar contra isso, vai começar a avaliar situações, pra tentar contrariar essa perspectiva ruim que o Major General Bill tinha, então ele vai tentar lutar por isso, só que aí outra coisa né, lutar pra que os humanos não acabem em 14 anos, também implica não só administrar comida, administrar comunidades, como também tentar finalmente lutar pro fim da praga dos zumbis, eu tenho falado aqui há meses, há muito tempo, que o universo de The Walking Dead, a partir do momento que saiu da total adaptação dos quadrinhos, que foi na série principal, e começou com essa parte totalmente nova, que são os spin-offs, o universo agora tem liberdade, pra focar nas partes de origem, e inclusive nas partes de tentar resolver o problema do mundo, que é a cura, que como eu já disse, cura em The Walking Dead não vai ser aquele negócio, curou, acabou, não, deve ser um negócio bem gradativo, e demorando vários anos, e qual que na verdade é o ponto mais perfeito, pro grande crossover, pegada vingadora de The Walking Dead, que vai acontecer, Scott Gimpel já disse que quer fazer isso, a grande perspectiva era, o Rick e todo o seu grupo ali, reencontrou todo mundo, eles contra o CRM, o CRM, assim, ainda tem resquícios e outras coisas, mas não parece ser o grande vilão, e de fato, o nome da série, do universo é The Walking Dead, os mortos que caminham, os caminhantes aí, é o grande problema de toda a situação, então, nada mais justo do que finalizar, com um grande encontro, com todos os personagens juntos, pra resolver finalmente, esse grande problema, pelo menos tentar fazer isso, né, as vezes não, sinaliza falando que, ah, o mundo foi curado, tudo lindo, mas finaliza falando, o direcionamento, pro mundo ser curado, tá encaminhado, tipo, tá tudo encaminhado, agora sim, já descobriu como isso surgiu, pela série do Daryl, não tô falando que descobriu agora, mas tipo, no futuro, já pode ter descoberto, pela série do Daryl, e aí, a partir disso, a gente pode trabalhar, com vários pesquisadores e cientistas, que ainda estão vivos, no universo The Walking Dead, inclusive, com a própria República Cívica, estudando e trabalhando, pra que isso seja resolvido, pra que o mundo conheça, a verdadeira cura, né, sei lá, uma vacina, que faça com que as pessoas vivas, quando morrerem, não voltem, como zumbis, mas morram normal, isso já ia resolver, né, ia só matar o resto dos zumbis no mundo, eu falo só, mas não é a tarefa simples, isso ia demorar vários anos, é esse negócio, coloca nos comentários, como que você acha que é isso, como é que você acha que esse princípio, de Rick Grimes, de que o novo mundo precisa dele, né, deixa esse like, se inscreva no canal, pra você não perder nada, em breve, mais rápido do que a gente imaginava, deve ter trailer da segunda temporada, da série do Daryl, né, no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!